Olá, é dizer da alegria de estarmos participando em mais um ano da Romaria de São Francisco em Assunção, Solonópolis. O deputado Irapunha Pinheiro começou oficialmente a participar neste ano, quando um grande número de pessoas, cerca de 160 romeiros e devotos de São Francisco, fizeram a Romaria saindo da cidade de deputado Irapunha Pinheiro até aqui a Assunção do Solonópolis. Percorremos um percurso de 25,5 quilômetros e foi maravilhoso. Eu acho que é o momento em que nós precisamos renovar a nossa fé, a nossa esperança. Nós que acreditamos e somos devotos de São Francisco e sabemos da importância de poder contar com as graças de São Francisco nas horas difíceis. Portanto, hoje é só agradecimento, todo o esforço dedicado por todos nós que viemos, tanto de Irapunha Pinheiro, como de Solonópolis, Milhão, Senador, dos distritos todos, localidades rurais. Tudo isso é um esforço pela fé. A fé que é a ferramenta que nutre cada vez mais a existência da humanidade. São Francisco é um momento de festividade para toda a população, não só daqui do distrito, mas também a população do município como um todo, atraindo também pessoas de outros municípios. Isso é o que faz realmente a festa se tornar esse momento tão especial, voltado realmente para São Francisco. E hoje, infelizmente, nós não tivemos a presença do nosso parco, mas ele me convidou para poder chegar até aqui e fazer a bênção final. Então, eu fico muito feliz por ser filho aqui do distrito de Assunção e estar presente nesse momento, realmente, que significa fé, amor e caridade, realmente, a qual São Francisco sempre nos repassa para sermos sempre fiéis ao amor de Cristo. É a Romaria de São Francisco, tradição do José de Araújo Pinheiro. Hoje já acontece mais uma Romaria, uma multidão de pessoas está aqui presente. E agora, nesse momento, está sendo partilhado o café da manhã. Já tivemos a partilha da palavra e agora está sendo partilhado o café. Então, é um momento de muito fervor, de muita fé, de muita devoção a São Francisco e de muita gratidão a Deus. A expectativa de 1.000, 1.000, 1.000, 3.000 pessoas? Mais de 1.500 pessoas participaram da Romaria esse ano. Um número que nos causou bastante admiração com a participação da comunidade, não só aqui da paróquia de Solonópolis, de Assunção, mas também de Irapuampinheiro, de Betânia, Maratoã, Milhã, Senador Pompeu e de vários sítios aqui vizinhos aqui da região. O José de Araújo deixou uma história bonita que precisa ser registrada. E aí eu pretendo me dedicar nos próximos anos a fazer esse trabalho e deixar a história dele contada no livro e também da notícia dessa Romaria, que é uma tradição já aqui para nós. Bom dia, eu sou Letícia Vieira da comunidade Assunção e estou aqui para falar um pouquinho da nossa Romaria. A Romaria já virou tradição, todos os anos a gente vê que aumenta os romeiros e a gente sabe da importância que tem essa Romaria, né, por já ser tradição aqui no nosso lugar e está crescendo cada dia mais. Vou pegar com essa boca aqui. Meu nome é Suerda Cavalcante e é assim. A importância da Romaria no Distrito de Assunção, ela vem se fazendo a cada ano muito grande porque, assim, as pessoas são muito devotas do padroeiro São Francisco e isso faz com que a comunidade em si se programe, forme grupos de orações e vão participar da Romaria, como também vários distritos, vários municípios estão se adequando a essa Romaria, a essa tradição dos romeiros de São Francisco. E para o nosso distrito só vem a contribuir, porque a Igreja Católica, ela está, assim, um pouco, muita concorrência, digamos assim, com os evangélicos, mas os verdadeiros cristãos que acreditam em Deus, né, não jamais vão deixar a nossa Igreja, o nosso catolicismo, as nossas tradições religiosas para ir para outras igrejas. E por essa razão, essa nossa comunidade está muito, muito ligada com a nossa tradição da Romaria, que ela deu início com o senhor, né, e antes era só ele, e hoje já são milhares de romeiros que vêm para Assunção. Meu nome é Valéria, estou muito feliz em vir a Romaria de São Francisco, na Assunção, estou com os três anos, está com os três anos que eu estou vindo, estou muito feliz e espero vir no quarto ano. Aqui são minhas colegas, Aldenora, todas são romeiras. Cinco anos, cinco anos, então faz cinco anos também. E dá, vai dá, amei. Você gostou? Pronto. Estou muito feliz. Apaga, apaga.